E aí, pessoal, como é que tá a firmeza? Vídeo de hoje sobre traição. Nossa senhora, hein? Cuidado aí, galera. Quem já levou chifre aí, levanta a mão. Eu não sei. Literalmente, eu não sei se eu já levei chifre nessa vida. É possível, né? Quem sabe, né? É possível. Mas o tema aqui é o seguinte. Traição. O que você considera traição? Quando você está num relacionamento com alguém, qual o ponto que você diz? Essa pessoa me traiu. Isso foi traição. Essa pessoa colocou chifre em mim. E qual o nível de importância que você coloca na traição? Tipo, você perdoaria uma traição? Depende. Nunca perdoaria a traição. Humildemente, aqui, eu dou a minha opinião sobre a traição, né? Tipo, o meu ponto de vista. É um ponto de vista que, às vezes, o pessoal, tipo, se arma, né? Tipo, mas como assim? Você tá a favor da traição? Eu falo, não, cara, não é a favor da traição. É, tipo, você analisar a coisa, entendeu? Você não pode aceitar as coisas como são não só porque sempre foram assim, né? Sempre foram assim. Eu falo sempre porque você sempre aprendeu assim. Não é que sempre foi assim. E simplesmente aceitar aquilo, né? Tipo, porque geralmente a traição é uma coisa imperdoável. É uma coisa assim, tipo, você pode estar ali no casamento de 15, 10, 30 anos com filho, filha e pum, aconteceu ali uma traição. Seja o que você considera uma traição e você termina tudo. Vai tudo pro lixo. Foi uma falta de confiança. Como é possível que essa pessoa fez isso comigo? Ou seja, beijou outra pessoa ou teve uma relação sexual com outra pessoa? Que é a traição mais conhecida, né? De você se meter com outra pessoa, né? Pode ser até um beijo. O contato ali, né? É sexual, já é mais. E aí tem várias variações disso. Eu fico pensando, caramba, a gente desde criança foi educado a não perdoar a traição, né? Geralmente você não vê assim, aquele apelo pra você, não, entenda a situação, tipo, seja racional, não seja tão emocional. Geralmente é algo bem emotivo mesmo sobre isso. É interessante quando você lê um livro, vê um filme, escuta uma frase, escuta uma música que você escutou anteriormente há muito tempo e você, tipo, tem outra reflexão sobre isso. Recentemente eu estava assistindo Matrix, tem uma parte lá que Neo está com Trinity e Morpheu e eles vão encontrar um cara que ele é um chaveiro. E a mulher que vai levar eles três, né? Pra esse cara que é o chaveiro, ela fala, eu vou levar vocês pra o cara que é o chaveiro, né? O cara que vai te ajudar a salvar o mundo dos robôs. Ou seja, você tem a possibilidade de salvar a humanidade se eu te levar esse cara, né? Mas eu tenho um detalhe. A mulher toda bonita lá, né? Ela fala, né? Aí, Neo, o que é que você quer? Eu quero um beijo dele, de Neo, né? Tipo, eu quero que Neo me dê um beijo. Aí Trinity, já ali na relação dela com o Neo, puxa um revólver, uma pistola e coloca na cabeça da mulher e fala, que tá uma bala na sua cabeça! Caramba! Nossa! A mulher fala, eu tenho a possibilidade de salvar o mundo, eu vou te levar essa pessoa que pode te ajudar a salvar o mundo, mas eu quero um beijo do seu namorado. E a mulher reage instantaneamente de uma forma super hostil, né? Tipo, como assim um beijo do meu namorado? Eu vou te matar, filha da pã! Essas são as coisas que vão acontecendo em filmes, em livros, em histórias que o pessoal conta, que você vai entrando na sua cabeça a importância da fidelidade, né? Sem questionar tanto o porquê dessa importância. O fato aqui não é que eu estou a favor da traição, mas somente no nível de importância que a gente coloca nessas coisas. E eu falo assim porque, você vê, eu faço muito isso. Eu pergunto isso pra galera, pras mulheres, e elas ficam assim, naquele impasse, né? Tipo, você preferiria um cara que é super romântico, um cara perfeito pra você, um cara que te trata como uma rainha, um cara que, nossa senhora, faz tudo por você. Você nunca foi tão feliz com uma pessoa, mas você sabe que esse cara tá te traindo, esse cara tá saindo com outra pessoa. E nesse caso aqui, não tem risco de doenças sexualmente transmissíveis, ok? Já tá tudo certo aqui. Nessa história, não tem como a pessoa falar, mas como assim mantendo uma relação sexual com outra pessoa, e comigo, não sei o que e tal? Porque pode acontecer, né? Você falar, eu não apoio por isso. Mas nesse caso, nessa história, não. Nesse caso, não existe doença sexualmente transmissível, é como se nada, entendeu? É tipo, o cara não sabe que você sabe, mas se você falar alguma coisa, tudo vai se acabar. Tipo, esse cara, agora que ele sabe que você sabe, tudo vai se acabar. Então você tem a opção desse cara, ou você tem a opção do cara que é fiel a vida inteira, esse cara nunca vai te trair na vida, é um cara super dedicado à fidelidade, que você se dedicar à fidelidade não é a mesma coisa de se dedicar a amar uma pessoa, porque você ser fiel, pra você ser fiel, você não tem que amar uma pessoa, né? Por mais que tem gente que associa a fidelidade com amor, né? Tipo, ah, ele é fiel porque ele me ama, né? Nem sempre acontece isso. Você tem a opção de ficar com um cara que te trata como uma rainha e te trai, mas ele não sabe que você sabe que ele te trai. Ou você tem esse outro cara que nunca te trai, é um cara super fiel, mas a relação é... É tipo... E você não tem a opção de falar nenhum dos dois. Ou seja, você tem que escolher. Nessa história, você tem que escolher. Ou esse, ou esse. Ou você fica com a relação... Que o cara não te trai, ou você fica com a relação... Uou, essa relação é uma maravilha. Mas esse cara te trai. Mas ele não sabe que você sabe, ok? E se você falar alguma coisa, tudo vai por água abaixo. Tudo se acaba. Eu sei que você está me traindo. Você vai perder tudo. Agora você tem um cara que já não vai te tratar bem como antes, porque agora ele já sabe, ele foi desmascarado, ele sabe que foi pego numa mentira e você vai perder tudo. Então você escolheria o quê? Fala aí. Claro também, esse é um assunto muito polêmico eu falar assim, porque mexe muito com o ego das pessoas, né? Tipo, eu tenho uma namorada e essa namorada se mete com outra pessoa. Eu posso colocar a culpa toda na infidelidade dela, que ela foi uma pessoa horrível, que me traiu, que não pensou em mim, que não sei o quê, ou eu posso pensar, caramba, se ela me traiu é porque eu fiz cagada. Tipo, eu fiz coisa que eu não deveria ter feito. Tipo, eu não cuidei dela, eu não prestei atenção nas coisas, né? Eu não estive ali atento. Ou talvez essa pessoa, não importa se você trata essa pessoa bem, ela sempre gosta de estar com várias pessoas. E isso tem que ser claro, né? No começo de uma relação. Tipo, mesmo que eu esteja super bem contigo, eu sou uma pessoa que gosta de variar porque eu gosto de estar com muitas pessoas. Então eu gosto de estar com várias pessoas. Então eu posso estar contigo, eu posso estar com outras pessoas. E se você falar, beleza, não tem problema. Ok. Mas se essa pessoa falar para você, eu gosto de estar numa relação somente com uma pessoa, monogâmico. Ok. Perfeito. Então a gente vai estar junto. E se em algum momento acontecer que você queira estar com outra pessoa, você avisa, né? Ou se você se meteu com outra pessoa, aí você acaba. Ou você conversa. Tipo, caramba, eu cometi um deslize, eu me meti com outra pessoa, mesmo estando com você. E eu queria saber se a gente poderia continuar. E você pode falar. Você não tem noção. Você está louca. Como é que você se mete com outra pessoa? Você não pensa em mim, não sei o que. Você é uma pessoa ruim. uma pessoa que não tem noção. E você pode acabar tudo, né? O que me leva a questionar. O que é realmente na traição que incomoda as pessoas? O que é que dá mais raiva numa traição? É um assunto que rende muito pano para a manga. Eu quero ver a participação de vocês no comentário. Você pode estar com uma pessoa, ter uma relação com uma pessoa. E acontece muito, né? Digamos. O cara está lá numa festa, não sei o quê, bebeu demais da conta. Ok. Beijou uma menina lá. Beijou, viu? E uma amiga da namorada dele viu e falou. Vi teu namorado beijando a menina na festa. O mundo pode se acabar. Ou talvez pode ser confirmado que o cara foi lá e teve relação sexual com a menina. Ok. Foi confirmado. Ele me traiu com tal pessoa. E o cara pode falar. Mas não significava nada. Foi só sexo, não sei o quê. Mas você teve relação sexual com essa pessoa. Mas essa pessoa não significa nada para mim. Eu não tenho nenhum afeto por essa pessoa. Foi só sexo. Nada mais. O ponto aqui desse questionamento é você realmente avaliar onde é que você coloca o peso na traição. Onde é que pesa mais a traição? É de essa pessoa se relacionar sexualmente com outra pessoa? Ou é de essa pessoa estar com você, mas estar querendo estar com outra pessoa? Ou é dessa pessoa estar tendo relação sexual, que é um complemento da anterior, com você e estar pensando em outra pessoa? Essa traição também. Ou seria de você estar com outra pessoa, de gostar de outra pessoa, e você gostar de duas pessoas ao mesmo tempo, amar duas pessoas ao mesmo tempo, que isso é outro tema, né? Tipo, você só pode amar uma pessoa, ou você pode amar duas pessoas, ou você pode amar três pessoas, ou você pode amar várias pessoas. Como é que funciona isso, né? Será que a traição máxima, tipo, para você, qual o maior peso? É a questão dessa pessoa ter relação sexual? É a questão dessa pessoa pensar? É a questão dessa pessoa manter uma relação com outra pessoa e com você, mesmo te tratando bem, e tratando bem a outra pessoa? É um ponto a se analisar, né? Tipo, por que eu falo isso? Não sei se eu já fui traído na minha vida, é possível, quem sabe, mas eu acho que eu perdoaria uma traição, sendo racional. Para você ter noção, às vezes tem traição que salva um casamento. Tipo, se não fosse por essa traição, por esse deslize, essa pessoa teria pedido o divórcio. Mas, como aconteceu isso, essa pessoa se deu conta de várias coisas, e continuou com a pessoa. Não estou favorecendo aqui a traição, não estou falando, sai, vai trair as pessoas. Mas, que as pessoas não fiquem cegas para o que é uma traição. Tipo, colocar a traição como se fosse uma coisa suprema, a fidelidade como se fosse uma coisa suprema. Uma pessoa pode ser fiel à outra por medo. Você acha que isso é saudável? Já gravei até um vídeo falando sobre isso, de relacionamentos onde as pessoas te controlam. E você fala, olha só como minha namorada é fiel. Sempre está comigo, nunca me traiu, mas também você está ali, controlador. Está ali em cima, me dá a senha do celular, me dá a senha do e-mail, o cara totalmente obsessivo com o que aquela menina está fazendo. E você fala, está vendo aí como ela gosta de mim? Se ela não gostasse de mim, ela estaria com outra pessoa. Eu falo, não sei como que não dá oportunidade para ela conhecer outras pessoas. Caramba, Felipe, mas aí você está falando que se uma pessoa me trair, eu estou em uma relação, se essa pessoa me trair, eu vou ter que estar de boa com isso. Tipo, eu vou estar, ah, me trair, não tem problema. Eu continuo com essa pessoa. Mas o ponto não é esse. O ponto é que você se questione se realmente é relevante essa traição, que tem traições e traições. Imagina, o ciúme acontece não somente entre casais, mas também entre amigos, entre família. Você vê uma criança pode ter ciúme de um bebê mais novo, o filho mais novo. Tem ciúme, porque agora estão tratando esse bebê, essa criança, diferente do que me tratava antes. É aquela busca pela atenção. Você deve ter passado por isso também, de estar com seu parceiro ou parceira em uma reunião, em uma conversa. E você meio que se empola com a conversa e você meio que esquece da sua namorada ali, começa a fazer comentários, elogiando outras pessoas, colocando para cima outras pessoas. e você não dá tanta atenção para a sua namorada ou para a sua namorada. E essa pessoa vê que você está mais entretido com outras pessoas. Você está rindo das piadas de outras pessoas. E essa pessoa fica com ciúme, fica com raiva. E não é uma traição, entendeu? É tipo aquela sensação que acontece na traição, de você dar atenção para outra pessoa, você está com outra pessoa, e você não está comigo. Então, pessoal, não sei qual é a experiência que vocês têm aí nessa questão de traição. tem muitos níveis de traição, né? Desde namorados do colégio, da universidade, casado, noivo, com a melhor amiga, com a melhor amiga, não sei o que, tem muitos dramas, muitas histórias que acontecem. Mas eu acho que a gente sempre tem que não aceitar as coisas somente porque sempre foram assim. Vamos questionar, vamos perguntar por que as pessoas dão tanta importância a algo como isso. Outra coisa, aqui no finalzinho do vídeo, quando você termina uma relação com alguém, você passa dois, três, quatro anos com uma pessoa, você termina aquela relação e nunca mais voltam a conversar na vida. Acabou. Mesmo que você tenha acabado, tranquilo. Ok, não está dando mais certo, a gente já deu o que tinha que dar. Não é que a gente brigou, que você fez uma pilantragem comigo, você é a pior pessoa da vida, não sei, não algo assim, mas simplesmente, geralmente, uma relação termina, vai morrendo, termina, aquela pessoa continua sendo uma pessoa boa, talvez não como um parceiro ou parceira, mas como amigo, como amiga. Mas, geralmente, aquela pessoa é eliminada da sua lista de pessoas para conversar. Então, você já não liga para a sua ex-namorada, a sua namorada atual já não quer que você fale com nenhuma das suas ex-namoradas, é estranho que você ainda saia com suas ex-namoradas, que você já teve algo com essas pessoas. Caramba, é uma pessoa que você compartilhou intimidade, que você conversou, que você chegou em uma relação no nível mais íntimo possível. Somente porque não funcionou, você descarta tudo. Isso acontece também de, muitas vezes, as pessoas terem medo de começar uma relação com amigos ou com amigas, pessoas que você aprecia muito, e você fica com medo de começar algo, porque, caramba, se não der certo, é tudo ou nada. Se não der certo, não tem mais como voltar como amigo ou como amiga antes. É simplesmente, não, é namorado, ex-namorado, não se fala, ex-namorado, não se fala com essa pessoa. E eu não tenho problema com isso, sabe? Tipo, eu posso falar com ex-namorada sem nenhum problema. Ainda que, geralmente, as minhas ex-namoradas desaparecem, né? Tipo, nunca mais fala comigo, né? São raras, às vezes, que eu conheço pessoas que mantêm contato com ex-namorada, ex-namorada. Principalmente, se já tem alguém. Tipo, ah, eu tô com minha nova namorada, já faz um ano, não tô nova, né? E eu ainda converso com minhas ex-namoradas. Tipo, é difícil acontecer isso. Acontece? Acontece. Mas tem que ser uma relação com gente que tenha uma mente mais aberta, que seja mais racional com as coisas. Porque se você for muito emocional com essas coisas, você vai bloqueando tudo, porque você pensa que tudo é uma ameaça, que todo mundo vai levar seu namorado embora, ou a namorada, e tudo aquele, né? Vai criando aquele drama na cabeça da gente. Então é isso aí, galera. Relacionamento, né? Relações é um assunto que nunca se acaba. Um assunto em comum, né? Todo mundo já passou por alguma relação, por várias coisas. Relacionamento à distância. Nossa, tem umas histórias à distância aqui. Nossa, tem área, viu? Impressionante. Mas é isso aí, galera. Mandar um grande abraço pra vocês. Participem aqui nos comentários sobre traição. Qual é o nível de importância que vocês dão pra isso num relacionamento, ok? Lembrando, lembrando, lembrando que aqui a gente tá pra discutir, ok? Pra conversar sobre, pra analisar. Não é um vídeo falando sobre vantagens de trair seu namorado. Por que você deveria trair seu namorado? Por que você deveria trair seu namorado? Por que você deveria perdoar a traição? Não é isso! É simplesmente questionar as coisas, ok? Ver de uma forma de longe. Como se você não fosse nem parte da humanidade, né? Como se fosse de outro planeta. De você analisar. Como é que esses seres humanos, como é que eles fazem? Como é que eles decidem o que é importante? Ah, ele terminou porque ela traiu, ela o traiu? E o Pan disse, por quê? Não, porque ela deu um beijo no ex-namorado e ele viu. Ah, e essa outra aqui? Não, porque ela já levava cinco anos dormindo com outro cara. E terminou também pelo mesmo motivo. Tipo, foi a mesma coisa que fez terminar. No mesmo nível de briga. E você fala, nossa, tão diferente e resulta no mesmo choque. Hum, curioso. Ok, então, agora sim, até mais e fui! Tchau, tchau!